Boa tarde galera, mais uma vez com vocês o canal Pela e Folha Oficial, aí botei um pouco de ração aqui agora, olha como ficou, coisa linda, olha, pequenininho, grande, ó, disputando a ração, botei bastante capim, bastante capim, tem muito filhote, gente, muito filhotinho, tá nascendo todo dia, 3, 4, 3, 4, Eu acho que a época de reprodução maior deles é agora, no tempo frio, é aí, é como tem filhotinho meio, esses daqui já estão maiorzinhos, lá debaixo do cachorro tem bastante novinho, nascendo, nascendo hoje, eu vi hoje novinho, tava revoado danado de manhã cedo aqui, manhã cedo também botei bastante ração e capim, agora eu dou vinho à tarde, porque tem muito, botar mais capim, já tava puro aqui, botar mais capim e ração, é aí. Como é que brilho? Disputando a ração. Bastante, tá vendo, galera? É o canal Pela e Folha Oficial, mais uma vez com vocês, do Reinaldo Batista, da lição que der, Rio de Janeiro. Rapidinho, esvaz, retuidinho a ração. Ó. Rapidinho. Canal Pela e Folha Oficial, mais uma vez com vocês. O Reinaldo Batista, São Fidelho, Rio de Janeiro, cidade de São Fidelho, aqui no interior do Rio de Janeiro, ó a Bicina. A gente tem mais dois, né? Nasceu mais a Bicina. Cortei bastante capim, esse capim aqui é um capim um pouco duro. O capim já tá secando já, gente. Tem muito capim, mas tá secando as folhas. Aí, da agora pra frente, é, se não der uma chuva aí, e dar uma brotada no capim que eu tenho cortado aí, vai começar ficando meio difícil de, assim, empanhar capim com abundância. que eu pego o capim com abundância. Caba rápido. Porque só sol, o sol em cima, se frio, queima o capim todo. E o canal Pelo e Folha Oficial, mais uma vez com vocês. Aí, olha os coelhos, os coelhos tão deitados ali, ó. Tá comeram bastante, tão deitados na fresca. O sol tava pegando aqui, eu botei uma telha lá, pra poder melhorar pra eles, dar uma fresca. Tem dois, ali fora, ali tem dois coelhos. Minilupe. Minilupe. Que eu adquiri essa semana aí, que ele tem a orelha grande, arriada. Depois eu vou estar mostrando pra vocês. Tá ali fora, ali, separado. O meu já soltou daqui hoje. Daqui de dentro, aqui tem um macho. Aquele lá, ó. Aquele lá que tá comendo lá, ó. Olha lá, aquele levantou a cabeça. Já soltou daqui, já foi lá pra brigar. Cheguei aqui, tava querendo brigar. E prendi de novo. Meu canal Pelo e Folha Oficial aí. Já varreu. Tá vendo? O resto da ração que eu tava ali, eu botei aqui. Botei de manhã, botei aqui agora. Primeiro que tudo, tava limpinho o porto, tá vendo? Limpinho. Agora é capim. Agora é um cair nesse capim aí, meu filho. Limpar o... Deixa varridinho aqui dentro. Fica varrido. Come tudo. É o canal Pelo e Folha Oficial. Mais uma vez com vocês. Nessa tarde aí de domingo. Aí, tem bem pequenininho, tá vendo? E tá lisinho, bonitinho. Tá bonitinho esse. Não tá arrepiadinho nem nada. Tem alguns, alguns aqui... Abistinho que tá um pouco triste. Assim, tá bem... O que que acontece? Quando tem bastante... Tem aquela... Aquela história assim que... Às vezes nasce aí dois, três, né? Duas, três fêmeas com filhote. Aí um mama o leite do outro. O maiorzinho. Mas quando tem bastante fêmeas também, dando leite, bastante. Aí aquele negócio, né? Cada um vai em uma e um ajuda a outra e vai indo. Tá acontecendo isso aqui. Que tem bastante, bastante fêmeas com filhote. Então mamando, né? Aqueles que vão desmamando, vão comendo capim, ração. E os outros que são novinho ainda, vai mamando um cair de um, um cair de outro e vai levando. Aí, essezinho aqui é bem novo, ó. Deve ter nascido ontem ou hoje, não sei. É um abissine, tá vendo? Um abissine muito bonitinho. Ó, foi pra lá. Tem bastante abissine aí. Nasceram bastante. Assim, porque foi... As fêmeas foram aprontando, né? Aí tem mais pra ganhar aqui. Olha essa, como tá barrigudo, ó. E aí